Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Pessoal, agora são 7h50 da manhã, mas já fiz tanta coisa, gente, tanta coisa. Ó, já coloquei todo o lixo pro coletor, levantei bem cedo, aí fiz café, arrumei tudo aqui, o pessoal tomou café, o Kaique foi fazer prova, que era ontem e hoje, a Amanda foi trabalhar, o Xande tá aspirando a piscina, aí eu juntei todo o lixo da casa, coloquei pro coletor, que da outra vez eu tinha esquecido, né? E aí juntou muito, então coloquei pro coletor, já recolhi todas as roupas que ficou ontem na parte coberta, já dobrei, já guardei, agora tô terminando de lavar pano de prato e toalha de mesa pra poder estender, e tô batendo os tapetes, né? Aí dei uma organizada na cozinha, na geladeira, uma catada na casa rapidinha, sabe? E agora eu sentei aqui, gente, ó, tô com o celular de trabalho, tô com o caderno, já fiz ficha pro grupo novo, né? Bastante gente já entrou no grupo motivacional, 12.0, último grupo do ano, e agora eu vou começar a notar pesagem, gente. E depois da pesagem, eu vou pegar e vou cortar os nomes, né? Pra gente já deixar no jeito pra fazer a fichinha pro sorteio, tá? Então eu vou deixar tudo organizado, porque hoje quatro horas eu tenho drenagem, então três e meia eu tenho que tá tudo adiantado, porque aí eu vou chegar aqui só umas seis e pouco, umas seis horas mais ou menos, que é a hora que o Kaique, a gente já pega o Kaique pra vir, então mais ou menos umas seis horas, e seis horas já tá marcada a live, então eu tenho que adiantar tudo, né? E é isso, então hoje eu vou ficar mais assim, marcando pesagem, respondendo o pessoal, aí claro que eu vou fazer almoço, no intervalo eu vou estender roupa, né? Então eu vou fazendo mais isso aí, mas bora começar o nosso dia, bora trabalhar, graças ao bom Deus, né? Ele tem nos dado saúde, né? Pra gente poder trabalhar aí, porque nada cai do céu, tá gente? Então, vamos lá começar o nosso dia, né? E já quero desejar um dia abençoado a todos, que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus dê muita saúde pra cada um de vocês, um super beijo a todos, não esqueçam de deixar aí a sua avaliação, que é muito importante pra gente. Bora começar mais um vlog. Tchau. 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 São em 30 dias aí, mas lembrando também, né? É o que eu acabei de falar com elas, que não é assim, ai, eu eliminei peso, sofrendo, correndo, passando fome, não. Eliminou esse peso, mas com folga, com tranquilidade, sem desespero, sem gastar uma fortuna, né? Com compras, isso e aquilo, né? Então, isso que é o mais importante. Agora eu vou estender as toalhas de mesa, pano de prato, pra poder terminar de lavar ali os panos de chão e tapete. Nossa, até dói a costa da gente, meu Deus do céu, de ficar ali parado, marcando as coisas, né? Falaram pra eu fazer no computador, gente, mas eu gosto de fazer a caneta mesmo, sabe? Porque, às vezes, o computador dá pane, de qualquer jeito, na hora de ler, eu tenho que ler nome por nome, então, no caderno é mais fácil de eu ficar mexendo as folhagens, né? E volta e vai, e isso e aquilo. Então, pra mim, eu acho muito mais prático no caderno. Demora um pouquinho, mas se torna mais prático por outro lado, tá bom? Agora, ó, vou estender aqui, ó, todos os panos de prato, toalha de mesa, vou bater mais um pouco aqui, ó, aqui tá com tapete. E é isso. Temos um solzinho por aqui, mas a gente não pode nem confiar muito nesse bonito, porque ontem, gente, fez sol, fez chuva, fez sol, fez chuva, tantas vezes que um melchinha, né, melchinha? Melchinha. Ai, gente, ontem, eu vou contar pra vocês. Gente, eu ia no jardim e chovia, aí eu entrava na varanda, fazia sol. Depois eu ia de novo no jardim e chovia. Aqui não tem nada, Mel, aqui tá oco. Eu nem sabia, gente, o que que era pra eu fazer da minha vida. Ela ficou desanimada ontem, gente. Nossa, eu fiquei até com dó. Ela saía, começava chuva. Daqui a pouco ela entrava correndo, aí fazia sol, aí ela ficava olhando. Teve uma hora que ela ficou olhando na varanda pro céu, sabe? Imaginando assim, nossa, deve ser algum problema comigo. É um problema grande comigo, gente. Nossa, nossa, vai cair lá embaixo, Melzinha. Você sabe que não tem nada aqui, né? Vou estender roupa, senão o meu dia passa e eu tenho muita coisa pra fazer hoje. É o bálsamo do Xande esse aí, hein? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha só como tá o quarto da Amanda. Ela não tá nem deixando a Mel vir aqui, gente, sério. Nem tá deixando, porque senão a Mel faz desorde. Olha isso. Esses daqui vão ser montado o copo da felicidade, ó. Deus abençoe seu 2024 com amor, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser colocado uns docinhos aqui, que a gente vai montar no sábado, né? Então, tá aqui, ó. Todos os copos já tudo coladinho. Porque esse, o copo é transparente. Aí, ela fez a estrela, ó. Ela fez a estrela. E esse papel aqui, tá? Aí, foi colocado tudo certinho. Aqui, gente, são as cardenetinhas. Olha que gracinha que ela... Ela que fez a arte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, aqui... Ó, tem mais, tá vendo? E aqui, ela já começou a colocar. Olha só. Gente, não tem nem lugar pra apoiar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... Então, ela colocou uma cardenetinha. Aí, tem esse chaveirinho aqui, ó. Ó, bênçãos como chuva. E a caneta, tá? E o porta restativo, tá? Então, ela tá colocando. Aí, a gente coloca dentro do saquinho. Aí, tá aqui, ó. Aqui já tá quase todos, ó. Aqui já tá pronto essa lembrancinha, ó. Cada chaveirinho tem um dizer, ó. Eu sou um cordeirinho. Aí, aqui, ó. O porta restativo. Tá? A cardeneta e a caneta. Aí, tá amarradinho, né? Aí, depois vai o copo dentro da sacolinha. Olha que sacolinha mais linda, gente. Ó. Que no próximo ano, o senhor continue iluminando e abençoando você e toda a sua família. Olha que sacolinha bonitinha. Aí, vai colocar dentro da sacolinha o copo da felicidade, as lembrancinhas, né? E depois coloca esse fecho por cima aqui, ó. Que eu achei a coisa mais linda. Então, ainda falta eu costurar pra terminar de montar essas duas caixas aqui. A Amanda não tá nem deixando a Mel vir aqui. Porque, senão, a Mel faz desordem. A Mel joga todos aqueles copos pra fora, entra na caixa, fuça aqui, rasga. Porque ela vai querer puxar essas cordinhas. Então, tá ficando fechado o quarto da Amanda. Olha que linda, gente, a nossa Dália. Deixa eu passar aqui pra fora, senão não foca o celular. Olha lá. Ó. Que linda, gente. E eu achando que ela tinha morrido, porque ela secou, ficou a coisa mais feia. Que maravilha, ó. Essa visão é da janela do meu quarto, gente. Lindo, né? Nossa, Deus do céu. Eu sou muito grata a Deus. Às vezes, eu paro assim, né? Quando eu paro com a minha agitação, eu fico olhando e falo, meu Deus, o que que Deus fez na minha vida? Eu, assim, se eu ficar agradecendo 24 horas, ainda é o mínimo, né? É praticamente nada do tanto que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, né? E bora lá, gente. Senão eu vou começar a me emocionar. Fui lá guardar umas roupas e já peguei duas camisas do Kaique pra colocar pra lavar. O que que você tá falando aí? Hã? O que que você tanto tá reclamando aí? Tá doida? Acho que a idade tá chegando, Patisa, porque ela tá ali sozinha, falando um monte ali. Eu sei lá o que que ela quer, mas tá reclamando. Meia doida ela. O Xande tá lá embaixo, no salão. Eu vou colocar essas daqui, ó, que tá com cheiro de suor, sabe? Então, é... Já vou colocar pra lavar aqui o tapete. Olha só, aqui, ó, já estendi as roupas, porque eu nem vou colocar lá fora, gente. Hoje é um dia muito corrido pra mim. Chovendo ou não, a roupa tá secando aqui e eu não gosto que a roupa tá uma chuva. Ah, tá aprontando a pessoa. Ele tá aprontando, eu não sei. Eu vou ver se tem camisa dele pra lavar também social branca, que aí eu já coloco junto lá com a do Kaique, né? Economizo sabão, tempo e já deixo lavadinho. É uma andação aqui, gente, meu Deus do céu. Aí, eu vou ver aqui se tem camisa do Xande, já coloco. Aí, eu vou cortar os nomes pra deixar no jeito lá pra sortear. E... Ó, ele trocou, ó. É, ele não colocou a camiseta nova dele pra usar lá, não. Tá prendendo, gente. Que o tanto que ele já estragou de roupa... Tá limpa. As roupas do Xande duram bastante. Dez e cinquenta e oito da manhã, gente, vai quase dar hora de fazer almoço. Eu tenho uns minutinhos. Eu estava anotando pesagem, fiz já os potinhos com os nomes pra sorteio, né? E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou... Deixa eu mostrar aqui. Ó, os que eu fiz ontem, que eu deixei aqui com o botão... Porque assim, eu combinei com a mando. Os que tiver pronto, eu coloco aqui. Ela vem e pega pra fazer a parte dela, que é colocar o papelzinho e fechar do jeito que eu mostrei pra vocês. Então, eu coloco aqui, né? Aí, ela já pegou tudo. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou prender o viés, tá? No nosso porta-restativo, pra depois só passar a costura. Então, eu vou colocando tudo isso aqui e já deixo montado assim. Quando eu sentar aqui, eu só ligo a máquina e vou fechando tudo. Depois, eu passo pra lá, depois eu pego todos e coloco o botão. Fica muito mais fácil. Então, esses minutinhos que eu tenho, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, nesses daqui. Tá vendo, ó? Tá quase, gente, ó. Vou colocar os viés que tá cortado. Nesses daqui, que já tá costuradinho o viés reto, tá vendo? Facilitou bastante fazer essas etapas, tá? Então, eu vou deixar tudo no jeito aqui. Pra hora que eu for costurar, é só ligar a máquina e costurar. Quinze minutos se passaram e eu consegui, ó, colocar aqui, tá vendo? Olha só, esse aqui só falta passar a costura. Que esse aqui ficou pra terminar ontem, mas eu tava atrasada pro culto. Ó, coloquei aqui, tá vendo? Aí, depois eu só ligo a máquina e já passo toda a costura em volta. E aí, depois eu desviro aqui, rebato a costura. Depois, é só botão. Ficou faltando eu costurar quinze, eu contei aqui. Tem quinze, tá? Agora, a gente vai pra cozinha. Vou lavar minha mão, vou fazer almoço. E vou colocar os tapetes pra enxaguar. Enquanto isso, eu já carreguei, ó, meu relógio. E é assim, gente. Carrega uma coisa, carrega a outra. Adianta uma coisa, adianta a outra. Hoje é bem puxado, né? Daqui a pouco eu tenho que tomar banho, chamar pra drenagem. Aí, eu só chego aqui seis e pouco. Aliás, cinco e pouco, né? Quase seis horas. E é isso. Terminando o almoço por aqui. O Kaique já arrumou a mesa aqui, gente. E aqui eu tenho macarrão. Eu fiz pra eles. Batata doce cozida no vapor. Aqui tem um pouquinho de mandioquinha, que eu esquentei. Feijãozinho fresquinho. Aqui arroz. E aqui é uma carne que sobrou de ontem. Aí, eu só coloquei na panela pra dar uma leve dourada, tá? Então, agora a gente vai almoçar, ó. Meio dia e vinte e dois. Saindo aqui... Oi, puzinho! Saindo aqui pra gente ir pra nossa drenagem. Coloquei um vestidinho pra variar. Eu tô em cima da hora de novo. Eu tô tomando um ar fresco aqui, gente. Tô bem quietinha hoje. Comportadinha hoje. Aí, gente. Bora lá. Atrasada de novo. Atrasada sim, né? Falta dez pras quatro. E é quatro horas lá. Já chegamos, gente. Fomos na drenagem. Já pegamos o Kaique. O Xande tá fazendo uns pãozinhos ali na chapa, né, Xande? É isso aí. E olha só que imagem bonita, gente. Ó. Eu amo essa imagem aqui, ó. Passando cafezinho. E lá no fundo, ó. As árvores e o sol. Vamos lá, né, gente? Vou pegar aqui, já que eu estou aqui já no closet. E vou ver se eu consigo pelo menos fechar. Depois que eu fechar eles, aí o botãozinho eu já não acabo sujando o chão, né? Porque eu ainda faço alguns recortes aqui. Depois que eu termino. Aí, o botãozinho, em qualquer horário, eu venho aqui e coloco, né? Aí, amanhã, acho que a gente já compra os docinhos. E praticamente finaliza aí, né? Esse compromisso. Teve uma seguidora que falou, Pri, já dobra o viés e coloca ele dobrado. Passa uma costura só. Gente, eu não consegui. Eu tentei fazer isso, eu acabei perdendo um. Eu vou ter que... Vou ter que recortar de novo. Depois que eu terminar esses, eu vou ter que recortar do zero. Mais um, porque eu perdi. Eu não consegui, tipo assim, dobrar e já colocar ele dobrado. Entendeu? Pronto. Por quê? Porque tem uma curva aqui. Como eu falei pra vocês, eu não sou, assim, uma costureira profissional, né? Então, eu não sei muito, assim, trabalhar com viés, né? Então, eu não consegui, gente, fazer isso. Aí, por causa da curva. Eu até tentei, mas chegou na curva, ficou a coisa mais feia. Horrível. Eu acho que se ele fosse quadradinho, aí eu conseguia. Porque, ó, ainda tem essa curva aqui, que é onde eu recorto aqui, ó, a sobra, né? Pra poder virar o viés. Então, eu vou fazer isso. Tá vendo? Aí, eu tiro essa, essa, esse excesso pra não ficar grosso, depois eu desviro ele. E a pessoa falou, faz já direto que dá menos trabalho. Eu só que eu não consegui, gente. Ia ser bem menos trabalho mesmo, você já colocar ele aqui dobradinho, colocar ele assim e já passar a costura, né? Mas eu não consegui, infelizmente. E aí, eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já gosto de cortar a linha certinha, porque é um trabalho só, gente. Esse negócio de vir depois recortando todas as pontas de linha, eu não gosto não, tá? Ó, agora aqui é só o botão. Vinha quem terminou de costurar o sem porta recitativo, gente. Olha, os últimos! Glória a Deus! Aí, só falta colocar os botãozinhos e depois eu já passo pra Amanda, que aí a Amanda vai colocar um papelzinho, né? Com um versículo da Bíblia e vai montar junto com os kits pra lembrancinha, tá? Aí, o Kaique tá limpando o quarto dele porque ele finalizou as aulas, ele finalizou, gente, graças a Deus, né? Mais uma etapa concluída aí, né? O Kaique tava no terceiro ano, finalizou a escola, né? Ele vai continuar fazendo o Senai, mas a escola ele finalizou. E aí, ele tava separando umas coisas que já não vai usar mais, sabe? E depois ele vai passar o aspirador lá e vai trazer pra mim aqui. Que aí eu já vou dar uma limpada aqui também, porque tem bastante recorte de linha no chão, sabe? Aí é bom a gente já limpar, porque senão vai espalhando pra casa toda, né? Aí, sobrou algumas coisas aqui. Eu acho que nem vai caber tudo aqui, gente. Eu gosto muito desse clips aqui, ó, quer ver? Não é clips, né? Mas eu falo clips, ó. Esse aqui, ele é muito bom, mas na verdade ele é de colocar lacinho pra fazer prendedorzinho de caminhão. O cabelo infantil. E eu comprei uma vez e gostei bastante pra segurar o tecido. E paguei baratinho. Acho que foi coisa de 15 centavos, né? Vou ver se eu consigo comprar mais dele. Agora eu vou guardar essas miudezas aqui, ó. Porque senão, gente... Logo a dona Melissa chega aqui... E ela é demais, gente. A Amanda tá deixando o quarto trancado todos esses dias e janela também. Porque se deixar aberto, a Melissa entra lá e fuça tudo que tem direito. E tá as lembrancinhas lá, né? Aí a Amanda tá com medo dela arranhar, sabe? O plastiquinho das lembrancinhas. Aí eu consegui guardar aqui. Ó, eu comprei esses potinhos aqui com divisão, que é muito bom pra quem costura. Mas eu comprei faz tempo já. Aí eu tenho vários aqui. Vou dar só uma organizada. E vou... Acho que já finalizar aqui também. Nossa, esses dias não dava nem pra entrar aqui, gente. De tanta coiseira que eu coloquei. Aí esse aqui também aqui, ó. Esse aqui, caneta. E é isso. Aí eu vou aspirar o meu quarto também. Acho que eu vou dar uma aspirada no quarto da Amanda. Porque não dá tempo de ela fazer as coisas, gente. Não dá tempo. Ela chega aqui seis e meia. Aí ela senta lá e fica montando as lembrancinhas, né? Aí quando vê, ela caiu no sono. Em casa todo mundo dorme cedo. Eu tô aqui, ó. Trabalhando, entendeu? Pra manter essa vida aí, ó. É essa vida que eu tô mantendo. Olha lá. Vocês pensam que eu trabalho pra manter meu luxo? Sabe de nada? Sabe de nada? Olha aí, ó. Ah, mulher, tô... Tô tomando um ar aqui, mulher. Eu tô tomando um ar aqui, gente. Nossa. Nossa, gente. Tô muito cansadinha hoje. É assim, né, Melissa? Fica a madrugada toda me chamando. É um tal de abre janela, fecha janela, abre janela, fecha janela, né? É um tal de abre a janela, sai. Depois vem aqui na minha janela chorar porque quer entrar. Aí eu passo a madrugada acordando com você. Aí eu passo a madrugada acordando com você. Pra depois, você tá aí, ó. Desse modelo, ó. Hã? O que que a senhora tem a dizer? É coisa mais fofa da minha mãe. É coisa mais fofa. Trampozinho. É, ó. É coisa mais fofa. Eu faço depois. É coisa mais fofa. Tudo bem. É coisa maisafью. Obrigado.